e bom dia né boa quinta-feira beleza me chamo Antônio como vocês sabem pessoal mudei o nome do canal hoje ontem aliás tá espero que vocês continuem aí assistindo meus vídeos aí o nome do canal é para vocês ficar sabendo lá é vida na roça com Antônio tá eu tirei o canal canal grande do Antônio dá para me postar mais vídeos diferentes tá pessoal vários tipos de vídeo então fica mais fácil né eu não vou acabar eu vendi as galinhas de tudinho pessoal pinto frango porque eu preciso dar uma reformada nesse meu galpão entendeu então mas eu vou criar daqui uns dois meses vou botar com um lote de pinto de tá postura daqui uns três meses mas isso vou fazer uma reforma aqui que tá precisando pessoal é por isso que vou ficar um dia sem sem vida aí como vocês podem ver aqui ó já era tudo caiu já quebrou isto tem que fazer manutenção né então a gente tem que fazer manutenção nisso tá tem o que dois anos e seis meses pessoal eu não fiz nada nesse galpão só usando ele então chega um ponto que a gente tem que fazer certo então espero que vocês me compreendem aí olha só como é que tá aqui tá vendo ó tudo arrebentado olha aí tá vendo então preciso trocar tudo isso pessoal devagarzinho entendeu e enquanto isso eu vou mostrando outros vídeos para vocês eu tô plantando aqui ó para estar sozinho de tomate eu sei que vai ser tudo de tomate eu vou fazer essa limpeza aqui hoje olha aí vocês podem ver aqui ó o meu galpão que tava aqui do lado caiu pessoal porque ele caiu porque as galinhas é as galinhas creme ela ciscou de baixo foi fazendo um buraco um buraco um buraco aí antes quando tirei as telhas de cima ele cedeu tá acho que eu tava adivinhando pessoal para tirar essas telhas de cima logo entendeu é mostrar aqui melhor para vocês entender do que eu tô falando tá vendo aqui tinha um galpão pequeno mas só que as galinhas cavou de baixo pessoal tá tipo assim nessa parede dessa parede aqui ó ela fosse ela fosse cavando cavando ciscando 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 então foi um buraco bem fundo eu enchi de areia mas não deu certo não eu senti o negócio rachando eu falei antes que eu perdi a minha telha toda perdi a telha né que a madeira não vai se quebrar aí eu tirei a telha quando eu tirei a telha é com 20 minutos depois ele cedeu tá veio uma chuva rapidinho aí cedeu aqui ficou assim a renda só fez eu tirar a telha pessoal assim que eu tirei a telha e cedeu então a gente pode fazer né fazer nada tem que ficar assim manter agora vou fazer a limpeza a uma reforma nesse galpão aí do lado aqui esse galpão grande mas enquanto isso eu vou postar outros vídeos para você vai ficar sem vídeo né sempre assistindo e eu fazendo um pouquinho de cada coisa pessoal beleza então eu espero que vocês compreendam aí da mudança do nome do meu canal porque vai ficar um pouquinho mais mostrando mais coisa do sítio né para se canal grande do antônio tá sempre só para lá grande 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 de galinha entendeu então você tem que achar sempre ganha de galinha eu pra tirar um pouquinho esse foco é o modelo número o nome do canal tá beleza então vamos lá vamos lá eu espero que vocês possiga assistir meus vídeos aí novamente vou fazer essa limpeza aqui ó dessa check-up aqui hoje eu vou plantar tomate aqui vocês podem ver a bagunça que tá aqui e daqui daqui a tarde vocês vão ver outra coisa diferente aqui beleza então é isso aí valeu pessoal agradecer vocês aí tá tá minha minha acompanhando aí né olha aí mesmo a dizer como é que tá bonita entendeu eu acho que tem algumas lá gata que já machucando elas pessoal já vou ter que comprar um veneno passar entendeu mas é isso aí vamos vamos que a gente permite fazer uma pequena plantação de tomate e tomar que tá cara não abaixou muito ainda não e vamos criar nossas nossas nossos alimentos para a gente manter certo valeu pessoal abraço aí fica com deus tchau tchau curte meu vídeo aí dá um joinha se inscreve no canal beleza se inscreve no canal aí dá uma força amiga aí vamos que vamos só achar um abraço